Diante a previsão de grande volume de águas para Goiães, a administração municipal, por meio da defesa civil, comunica que a população não deve baixar a guarda, né? As instituições dão uma série de orientações aos moradores. Eu vou chamar a Vivian Dias para a gente repercutir aqui as orientações. Nós estamos falando da cidade de Goiães, né Vivian? Exatamente, Nico. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta quinta-feira é de chuva durante dia e noite. Com base nisso, com esse grande volume de chuva, existe a possibilidade de deslizamento de terra, desabamento ou até mesmo alagamento. Por isso, algumas medidas de precaução, prevenção, foram tomadas. Entre elas, se a residência tiver risco de alagamento ou desabamento, ligar através do telefone para a defesa civil. O número é 33998166515 ou o corpo de bombeiros através do número 193. Outra coisa que eles pediram também é evitar áreas de desabamento e ao perceber qualquer movimentação de terra, procurar um local seguro, um abrigo seguro. Outra coisa, evitar sair desses locais seguros durante as chuvas, não se proteger embaixo de árvores, porque existe o risco de queda ou até mesmo de atrair raios. Outra coisa, não arriscar atravessar as ruas em áreas alagadas, evitar esse tipo de acidente, não deixar crianças brincando, por exemplo, nas enxurradas. Existe o risco de acidentes e também de doenças, é bem perigoso. Então, seguir todas essas dicas e torcer para que nada aconteça e não tenha nenhum tipo de ocorrência relacionado aos desastres naturais. Volto com você, Nico. Exerce a expectativa que a gente não vem aqui para falar de desastre. A prevenção é sempre importante e está num bom lugar, né?